Boa noite. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas faz vistoria em obras e orienta a população para denúncias em casos de irregularidades. Exposição mostra como vivem as pessoas que moram em vias e locais públicos. O governo do Amazonas assina termo de compromisso e inicia processo que oficializa o Estado como área livre da fitosa. E ainda nesta edição Turismo Sustentável, você vai conhecer um lugar que oferece cenário paradisíaco, lazer e aventura para o visitante. E tem ainda uma opção cultural no Teatro Amazonas, vinda diretamente de Portugal. Isso e mais agora no Repórter Amazonas. Você sabia que algumas reformas feitas em casa exigem acompanhamento do profissional arquiteto? Pois é, para garantir a segurança do morador, dos vizinhos e até mesmo de quem trabalha na obra, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas realizou hoje uma fiscalização em casas que estão passando por reformas. Uma reforma em casa pode até parecer simples, mas todos os materiais e condições de trabalho que envolvem a obra oferecem riscos e precisam ser supervisionados. É justamente por isso que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está visitando condomínios da capital para orientar os proprietários das residências sobre a necessidade do acompanhamento de um profissional nas obras. Nós fiscalizamos todas as obras e nós exigimos que nessas obras exista um responsável técnico. Tanto pelo projeto quanto pela execução. Então, quando chegamos na obra, nós exigimos que tenha um documento chamado RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Isso atesta que existe um profissional habilitado, responsável pela obra, tanto pela sua correta execução quanto pela segurança dos operários. Toda obra que eventualmente ofereça riscos para os trabalhadores precisa de um arquiteto por perto. E se alguma construção fora dos conformes estabelecidos pelo CAL for encontrada pela Blitz, o responsável pela obra vai ser notificado e deverá apresentar o Registro de Responsabilidade Técnica em 10 dias. O documento garante que um profissional está atestando a segurança do local. Caso o dono não faça esse procedimento, uma multa pode ser cobrada. E aquele vizinho que se sentir incomodado com obras irregulares pode fazer uma denúncia. Ele pode estar denunciando para a gente através do site do CAL. Existe uma parte voltada somente para denúncias, onde ele pode estar anexando imagens, se identificando se quiser ou não. Ou então pode estar ligando para o nosso telefone que estiver disponibilizado. E também pode estar fazendo denúncias em outros órgãos. O presidente da Associação Mundial de Parques Temáticos, que também é vice-presidente da Walt Disney Company, Greg Hale, esteve em Manaus e foi recebido pelo governador Davi Almeida. O encontro serviu para dar andamento nas tratativas para a possível construção do Amazonas Bioparque, um projeto da Amazonas Tour. No encontro, além do vice-presidente da Disney, Greg Hale, estavam presentes a presidente da Amazonas Tour, Oreni Braga, e o presidente do Sistema Integrado de Parques Temáticos do Brasil, Alain Baldac. O governo dará suporte necessário para que o projeto se torne realidade. O governo abre as portas, eu já conhecia o projeto desde da Assembleia, da Concepção, estive na primeira apresentação e agora como governador tenho a honra e a oportunidade de receber um dos representantes dos maiores parques do mundo, que é o Grupo Disney, vice-presidente, interessados também nessa temática. Nós temos uma grande marca a nível internacional que é a vendida, que é a Amazônia e o Amazonas, e sem dúvida alguma o governo abre as portas e dará o suporte necessário dentro daquilo que for possível, cedendo espaço, concedendo a estrutura governamental dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, para que aqui no estado do Amazonas nós possamos no futuro ter um parque temático a nível internacional e mundial. O parque, segundo Oreni Braga, é o projeto âncora para a captação de recursos em órgãos como o Ministério do Turismo e a Embratur. Então o Amazonas Bioparque hoje, ele ganhou novas parcerias do ponto de vista institucional, Ministério do Turismo, Embratur, agora nós estamos com o Sistema Nacional de Parques Temáticos, estamos aqui com a presença da IAPA, que é o Mr. Greg, presidente da Associação Mundial de Parques Temáticos, isso reforça o nosso olhar de buscar esses parceiros institucionais e que vão nos ajudar, inclusive, a conectar com os grandes grupos empresariais para investir no nosso parque. Sem dúvida, quando a gente falou sobre a questão dos projetos que hoje estão internalizados no departamento de captação de investimento no Ministério do Turismo, o Amazonas Bioparque é o projeto âncora. Greg Haley destacou que as belezas naturais do Amazonas garantem investidores para o projeto, que sua associação trará os profissionais necessários para a execução do parque. Com a beleza única que nós temos aqui no Amazonas, e com o apoio de todos os envolvidos no projeto, para mim é quase uma certeza que a gente consiga realizar esse projeto. Essa associação promete trazer os expertos para que venham aprimorar o projeto, para que ele seja implantado. Ainda nesta edição, as opções de cultura e esporte para este fim de semana em Manaus. E no próximo bloco, o Ministério da Saúde amplia a vacina contra HPV para pessoas de qualquer idade. A gente volta já. Homens e mulheres entre 15 e 26 anos também vão poder receber a vacina de HPV pelo Sistema Único de Saúde. A medida tem caráter temporário e foi aprovada na última quinta-feira em Brasília. A iniciativa, válida a partir desta sexta-feira, será para os municípios que ainda tenham vacinas em estoque com prazo de validade até setembro de 2017. Após o fim dos lotes, a orientação do Ministério da Saúde é que a vacina volte a ser administrada apenas para o público-alvo, que são crianças e adolescentes de 9 a 15 anos. E no município de Apuí, foi assinado um termo de cooperação técnica que reforça as ações de defesa sanitária no Amazonas. O estado conquistou nesta semana o reconhecimento nacional como área livre de febre afitosa com a vacinação. Apuí é o segundo maior criador de gado do estado, com mais de 132 mil animais. No município, o governador Davi Almeida, o representante do Mapa e lideranças do setor primário e agropecuário do estado, visitaram uma propriedade e assinaram o termo de compromisso, que faz parte do processo para oficialização do Amazonas como área livre de febre afitosa com vacinação. As ações do estado agora são para alcançar o status de área livre sem vacinação, prevista para 2020. Na verdade, a certificação será nos próximos dias, mas o estado já está livre da febre afitosa. Nós, oficialmente, vamos encontrar o ministro Blaio Maggi para que essa condição seja confirmada, publicada no diário oficial. Fizemos aqui uma carta de intenções, de compromisso, para que o Amazonas, que vai ficar livre da febre afitosa a nível nacional, ele também possa ter o reconhecimento internacional que se dará no próximo ano. Portanto, eu quero dizer que, sem dúvida alguma, é um avanço de uma vida que o Amazonas conquista nessa gestão, não esquecendo daqueles que vieram antes de nós, que trabalharam para que nós pudéssemos chegar a essa condição. Segundo o representante do Mapa, o decreto que oficializa o status de área livre será assinado pelo ministro da Agricultura. O trâmite oficial já foi iniciado, o ministro vai identificar o melhor momento para assinar isso com o governador, porque ainda tem um processo no jurídico, porque é uma questão burocrática. Mas já temos convicção de que o estado tem plenas condições de seguir avante, ainda mais com os compromissos assumidos pelo governador do estado e pelo setor privado, de reforçar e aportar mais condição ainda à ADAF, para poder desenvolver um trabalho ainda melhor dentro das ações de defesa nesse estado. Amanhã é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, uma realidade de mais de 100 mil pessoas no Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E uma exposição aqui em Manaus quer mostrar como vivem essas pessoas que, por algum motivo, moram em vias e locais públicos. As fotos mostram o que muitos não querem ver. Para chamar a atenção sobre a vida das pessoas em situação de rua, o Serviço de Abordagem Social REAME do Lar Batista Janel Doyle e o projeto Braços Abertos da Comunidade Terapêutica Desafio Jovem promovem esta exposição de fotografias, vídeos e a distribuição de panfletos informativos. Nós não podemos perder esse momento para expor para a sociedade a dificuldade que tem morador de rua, de se entender como cidadão, de entender esse resgate. Então a sociedade civil precisa conhecer esse morador, não só entregar alimentação, não só sentir pena, mas principalmente estar conosco nessa tentativa de resgate a cidadania. As instituições trabalham para assegurar o acesso dos moradores de rua aos serviços públicos e para garantir que eles tenham oportunidades de inclusão social e familiar. A gente faz a questão do mapeamento territorial, a gente cria vínculos com os usuários dos sistemas, que são tanto os de situação e moradia de rua. Vem a equipe do psico, que atende as demandas deles, que é médico, escola, questão da higiene pessoal. Então a gente faz com que a rede funcione, a gente cria, a gente liga a rede. 19 de agosto ficou marcado como dia nacional de luta da população de rua, porque nesta data, em 2004, sete pessoas que dormiam na Praça da Sé, no centro de São Paulo, foram cruelmente assassinadas. Em Manaus, a exposição especial vai até às 10 horas da noite de hoje, no espaço Ecam do Manauara Shopping. A visita é gratuita. Tudo pronto para a quinta e sexta etapa do Campeonato Amazonense de Kart? É o que você vê no próximo bloco. As entidades ligadas ao setor da construção civil do Amazonas promovem neste sábado, no Clube do Trabalhador do SESI, na zona leste de Manaus, um dia inteiro de atendimento social, com serviços gratuitos na área de saúde, educação, cidadania, esporte e lazer. O evento é em comemoração ao Dia Nacional da Construção Social. Entre os serviços estão emissão de RG e carteira de trabalho. Os atendimentos iniciam às 9 da manhã e vão até 4 da tarde. Neste domingo, dia 20, acontece aqui em Manaus a primeira corrida de obstáculos da Polícia Militar. O evento é aberto ao público. Ibrahim Ossami tem mais detalhes. Olá a todos que acompanham agora o repórter Amazonas. E olha, essa corrida vai homenagear os soldados. O Dia do Soldado é comemorado em 25 de agosto. E é por isso que todos os integrantes das Forças Armadas vão correr nesse dia. Eu vou conversar agora com o capitão Laércio, que vai dar mais informações para a gente. Então, capitão, as inscrições já encerraram, mas a população está convidada para assistir, né? Isso. Em comemoração à Semana do Soldado, a Polícia Militar está realizando vários eventos. De um evento é a corrida do Dia do Soldado, uma corrida com obstáculos. A gente já teve outros eventos similares no dia 21 de abril, que é Tiradentes, que é o patrono da Polícia Militar. E foi um sucesso. Então, por solicitação do Comandante-Geral, a gente está realizando esse evento, que a priori já está sendo um sucesso. Porque esgotaram as vagas no domingo. O site que vendia as inscrições travou automaticamente por ter esgotado as vagas. E a gente vai fazer uma grande festa. E mesmo que tenha esgotado os atletas, as inscrições, mas o público quiser ir para o evento, acompanhar, assistir e aproveitar, inclusive, o balneário, porque o sindicato lhe ofereceu isso. O balneário vai estar aberto para café, para almoço, para área de recreação. Então, é uma boa pedida para o domingo, dia 20. Então, só por curiosidade, quantos inscritos? São 500 inscritos. Muita gente está pedindo para que abra novas vagas, para que faça mais. A gente não tem. A parte logística da prova exige que tenha essa restrição. E o segundo detalhe é quanto à questão de segurança. Quer seja a segurança dos obstáculos, porque ela não é uma prova onde se larga todos os atletas ao mesmo tempo. É largado de 20 em 20 atletas a cada 5 minutos. Então, são por baterias. E o outro detalhe é a questão de seguro. É uma prova assegurada, com toda a questão de segurança, tanto médica, acompanhamento de resgate, que a gente não pode fugir disso para que todos os atletas possam ter uma boa festa e todos possam se sentir seguros cumprindo os obstáculos. Está certo. Capitão, muito obrigado, viu, pelas informações. Lembrando que a corrida vai acontecer lá no Balneário dos Metalúrgicos, que fica na margem direita da rodovia AM-010, que é Manaus e Itacoatiara. Ibrahim Ossami para o repórter Amazonas. E no Cartódromo da Vila Olímpica está tudo pronto para receber a quinta e sexta etapas do Campeonato Amazonense de Kart. A pista foi reformada e a competição está acirrada, como nos conta Beatriz Gomes. Olá, Bea. Olá, Suelen. Olá a todos. A competição vai receber mais de 20 pilotos distribuídos em duas categorias. A programação começa hoje, a partir das sete da noite, com os treinos livres. O Cícero Barbosa, que é diretor da Associação de Kartistas do Amazonas, tem mais informações. Então, Cícero, essas etapas começam com novidades, né? Com certeza, principalmente pela reforma do Cartódromo da Vila Olímpica, que através, por intermédio dos pilotos que fizeram a reforma em busca de melhorias, principalmente para nós pilotos, que participamos do campeonato, e para o público presente. E essas etapas são as últimas etapas do campeonato? Não. Bom, esse ano de 2017 nós temos dez etapas no campeonato amazonense, e esse ano a gente está com a inovação de fazer etapas duplas, principalmente pela questão econômica, né, de facilitar e fazer com que atraia novos pilotos para participar do nosso campeonato. Então, a gente faz as etapas duplas que visibilizem o nosso campeonato, através que traga o público também, principalmente para acompanhar os nossos pilotos amazonenses, internacional, principalmente o Gabriel Silva, que corre no automobilismo brasileiro, ele corre lá em São Paulo, na Fórmula V, e também eu estou participando de uma categoria de Kart Indoor em novembro, em Belo Horizonte, e isso faz com que atraia cada vez mais pilotos para o Amazonas. E está muito disputado o campeonato amazonense? Olha, o campeonato amazonense nós estamos chegando nesse sábado, né, dia 19, na quinta e na sexta etapa, nós temos duas categorias no cenário local do automobilismo amazonense, A categoria graduados tem a briga bastante acirrada entre dois pilotos, a diferença somente é de dois pontos, e temos também a categoria novatos, que são os pilotos que estão começando no automobilismo, e o piloto Vitor Hugo vem sendo destaque. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a quinta e a sexta etapa acontecem neste sábado, a partir das três da tarde, no cartódromo que fica aqui na Avenida Pedro Teixeira, sem número. A entrada é gratuita. Beatriz Gomes, para o repórter Amazonas. No próximo bloco, você vai conhecer um lugar com um cenário paradisíaco, que reúne aventura e lazer. É só um instante. O Museu da Amazônia vai promover pela primeira vez um percurso noturno nas trilhas do museu, na Avenida Margarita, zona leste de Manaus. A programação será neste sábado e começa às cinco da tarde, com a contemplação do pôr do sol do alto da torre de observação. São 42 metros de altura, com visão privilegiada do topo das árvores. Depois será feita a caminhada com instrutores pelas trilhas do Musa. O passeio é uma oportunidade de conhecer mais sobre a floresta, sonhos e os hábitos de muitos animais à noite. Não é necessário fazer agendamento, mas as vagas são limitadas, com o valor de R$ 80,00 por pessoa, e a programação está aberta apenas para maiores de 18 anos. Mais informações pelo telefone 3582-3188. Com a chegada do fim de semana, nós temos uma dica para você. Que tal atravessar o Rio Negro, fazer um passeio de lancha e ainda aproveitar um lugar que reúne aventura e lazer? Vamos mostrar um pouquinho do que acontece quando você chega ao flutuante Ecolazer. Confira na reportagem. No meio da floresta, de frente para o rio, há céu aberto. Um cenário paradisíaco para quem quer aproveitar a natureza e relaxar ao estilo amazônico. Quando você aluga o flutuante, você pode simplesmente alugar a estrutura e passar um dia como um ribeirinho ali, boiando, fazendo sua comida, desfrutando da paisagem, deitado na rede, tomando seu banho, enfim. Além de apreciar uma bela vista, você também pode praticar atividades aquáticas esportivas, como o stand-up paddle, o SUP. O Tarumã é isso, ainda a única APA pública e ainda limpa para se tomar banho, porque os outros balneários estão todos sujos por causa do descarte incorreto de lixo. Então aproveita, vamos fazer esse SUP, vamos aproveitar o Tarumã, aproveitar o verão que está chegando. E é isso, Rio Negro, Tarumã Lifestyling. Ou pode ainda escolher segurar firme em uma corda, se equilibrar na prancha e ficar no ar, praticando wakeboard. Isso é uma brincadeira de criança, mas que todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Aqui, a aventura e o lazer se aliam ao bem-estar do cliente. A nossa missão é fazer você sair sorrindo daqui e fazer seu dia ser inesquecível. Neste fim de semana, Manaus vai contar com uma apresentação de teatro vinda diretamente de Portugal. O monólogo Coleção Diamantes faz parte da programação cultural deste sábado e domingo. Não é isso, Nausila Campos? Suelen, a dica cultural para este fim de semana é a peça Coleção Diamantes. E a nossa equipe já veio conferir o local onde vai ser realizada a peça, que é bem intimista e dá certo com a história que vai ser apresentada pela atriz Raquel André, que está aqui ao meu lado e vai contar um pouquinho mais sobre o que os espectadores vão ver. Então, Raquel, o que vai ser passado aqui com essa Coleção Diamantes? Então, a Coleção Diamantes é uma coleção de encontros com pessoas. Eu marco encontros com desconhecidos em apartamentos ou casas desconhecidas e temos que ficcionar uma intimidade para pelo menos uma fotografia. Eu já me encontrei com 131 pessoas de diferentes lugares do mundo. E aí eu tenho um espetáculo onde eu apresento essa coleção de encontros com essas pessoas. O espetáculo estreou em 2015 em Lisboa, em Portugal, sou portuguesa, e é uma coprodução entre Portugal e o Brasil, entre o Teatro Nacional Dona Maria II e o Tempo Festival das Artes do Rio de Janeiro. Aqui em Manaus eu estou encontrando com algumas pessoas da cidade, tive encontros ontem e hoje vou ter mais alguns encontros aqui nessa casa maravilhosa. E aí a gente vai apresentar aqui um pouco desse projeto da Coleção Diamantes e também de um projeto da Coleção de Colecionadores. Na Coleção de Colecionadores eu vou à Casa de Pessoas e peço que as pessoas me contem a sua história a partir dos objetos que guardam. Então é isso, sábado e domingo eu vou apresentar um pouco dessa coleção de pessoas, de encontros com pessoas, da memória dessas pessoas. E quem quiser assistir, estiver interessado, como faz para adquirir a entrada, para chegar? Então pode comprar ingresso aqui na própria casa, na hora de chegada. É sábado e domingo, sábado às 8 horas e domingo às 5 e meia. Ok. Então lembrando aí, como a Raquel acabou de falar, a peça vai ser apresentada no sábado às 8 da noite e no domingo às 5 e meia da tarde. A casa fica no conjunto Duque de Caxias, próximo à Pizzaria La Torre. Não perca! Nausila Campos para o Repórter Amazonas. O Repórter Amazonas de hoje termina aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau! 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 Tchau!